Gente, muito gostoso estar aqui hoje com meus filhos nesse rio. A gente está se divertindo bastante. Esse é o Maputo, é o menor de 14 anos. Lá na frente, lá está o Moririto, de 15 anos. E tem esse outro amiguinho deles. Está desde onde com nós, onde a gente foi para uma praia. Hoje é domingo aqui no Japão. Hoje é dia 15 de julho. A gente está aqui nesse lugar maravilhoso, uma visão maravilhosa. Vocês não fazem ideia da beleza que é isso aqui, nos meios das montanhas aqui do Japão. Eu nunca imaginei estar num lugar desse. Eu dou muito valor a isso. Dou muito valor de estar aqui no Japão. Porque realmente, você poder estar levando a vida que eu estou levando. Embora algumas dificuldades todo mundo tem. Mas eu tento viver a vida. Eu não espero ter dinheiro para viver a vida. Eu vou vivendo ela e me divertindo. Sou muito ligado aos meus filhos, à minha família. E agora estou num projeto novo lá no Brasil. Espero que dê certo logo. Para que a gente possa viver um pouco melhor. Meu filho, esse pequeno aqui, diz assim que só falta um pouquinho a mais de dinheiro. Para a gente poder viver dele. Então eu não quero ficar milionário, não. Eu quero isso um pouquinho a mais que ele falou aí. Um dinheiro básico para comprar uma Hummerzinha para ele. Uma Ferrari que ele quer, uma casa. É coisa básica. Valeu, moçada.